Sexta noite, o Majestoso recebe o Clássico Regional entre Red Bull e Ituano. O Galo começa no ataque, Alemão cabeceia bem. Do outro lado, após cobrança de falta, Correia quase marca contra. Jogo equilibrado, Ítalo fica muito perto de abrir o placar. Mas quem inaugura o marcador é o Ituano. Martinelli escapa em velocidade e toca na saída de Júlio César. O Red Bull corre atrás do empate, mas Pegorari evita o gol de Ítalo. No segundo tempo, os donos da casa ficam mais ofensivos. A bola de Everton bate na trave e não entra. Aos 20 minutos, Osman deixa o marcador na saudade e toca no canto, um a um. A virada vem 10 minutos mais tarde. Roberson é lançado, Pegorari até faz a primeira defesa, mas não consegue evitar a derrota do Galo. Red Bull 2 e Ituano 1. A equipe de Itu cai para o terceiro lugar do Grupo D. E o Red Bull conquista a terceira vitória consecutiva. E por enquanto, tem a segunda melhor campanha do Paulistão. A gente aproveitou esse começo, até porque a nossa equipe vem jogando um futebol bonito e conseguiu quatro pontos contra duas equipes grandes. Mas o mais importante é a gente fazer os pontos contra as equipes pequenas, principalmente jogando dentro de casa. Wir shooting Adam 1. Vamos lá. Vamos lá.